Fala meu amigo, fala minha amiga! Você tá gostando dessa série de vídeos sobre edição no Snapseed, né? Excepcional o editor! E nesse terceiro, eu vou te dar algumas ideias de como é que você melhora, principalmente a questão dos retratos, né? Como é que você melhora a pele das pessoas, utilizando os presets nativos do próprio Snapseed. Me agradeça e segue o vídeo! Bem, meu amigo, estamos aqui no terceiro vídeo e eu quero te apresentar agora umas possibilidades bem interessantes de você melhorar a pele do rosto, fazendo uma edição básica e depois a gente tirar, dar uma atenuada nessas marcas de expressão. Aqui nós temos, no caso, a primeira coisa que eu vou fazer, você tá vendo que isso aqui tá invertido. Isso aqui é um erro comum, não é erro. Às vezes as pessoas não configuram a câmera e às vezes sai invertido a foto. Eu acho meio complicado, porque daí muda o sentido do rosto. Então, pra acertar isso aqui, o que a gente vai fazer? Você vai vir aqui nas ferramentas, vai aqui no girar e vai nessa ferramenta aqui embaixo, ó. Parece um espelhinho, são duas aqui onde eu tô circulando. Você clicou nela, o que ela vai fazer? Ela invertei a foto e a foto vai ficar na posição certa que ela foi tirada. Inclusive, você pode ver que a logomarca está certinha aqui. Beleza? Então, aqui essa é a primeira providência. A segunda providência, eu vou fazer uma edição básica aqui, ajustar a imagem. Eu vou ajustar a imagem, vou fazer bem quicklizão aqui, bem rapidão, pra você já sabe agora editar. Então, eu vou fazer bem rapidão aqui e já volto aqui pra gente avançar. Beleza, você viu rapidamente aí o que eu fiz a edição e agora a gente vai vir aqui pra dar uma atenuada nessa pele e outras peles que você vai editar aí, a sua própria foto, você vai vir aqui nas aparências. Aqui nas aparências, nós temos dois presets, duas predefinições que o Snopseed entrega quando você instala, que se chama, uma predefinição chamada Portrait e outra chamava Smooth, né? Smooth, né? Que é suave. Aqui o Portrait, você sabe que é retrato, né? Então, o que que acontece? Se eu aplicar o Portrait, o que que ele vai fazer? Ele vai dar uma trabalhada na foto e ele apresenta, ele dá uma atenuada geral na foto, mas ele privilegia, inclusive, aqui a pele. Então, aplicamos o Portrait. Dá pra editar o Portrait, porque o Portrait não é um filtro, meu amigo. Isso aqui não é um filtro, isso aqui é uma edição e logo depois eu vou te mostrar como é que funciona isso. E aqui você pode, em vez de usar o Portrait, você pode usar o Smooth. O Smooth, ele dá uma trabalhada bem suavizada da pele, bem interessante. Eu uso bastante aqui, isso quando eu vou fazer edições minhas de pele. Então, fica bem bacana aí. Você pode editar o Smooth também. O que que é o Smooth? Se você confirmar aqui, utilizando essa aparência Smooth pra melhorar a pele, você vai vir aqui lá, que você já conhece agora. Você vai ver as edições, clica na ver as edições, no histórico. Você vai ver as edições. E aqui você pode imaginar que, na verdade, esse Smooth que foi aplicado, ele trabalha com dois elementos. Brilho de glamour, que é um efeito aqui dentro do Snap City. Você pode entrar e alterar isso aqui. E você pode alterar também esse outro retrato aqui, que é um outro controle de ajuste que você faz aqui dentro do Snap City. Beleza, meu amigo? Então, se você resolveu que isso aqui está adequado ao que você propõe, maravilha, né? Mas agora eu vou fazer uma edição a partir desse ajuste final aqui, sem utilizar o Smooth. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui nas edições de novo. Vou aqui ver as edições. Vou aqui na ajuste de imagem e ele me volta aqui à última situação. Aí aqui não está mais atuando o Smooth aqui. Ele só está até aqui porque isso aqui é um histórico, né? Então nós vamos fazer uma aplicação, uma suavização de pele, a partir desse ponto aqui. O que eu vou fazer? Então eu voltei aqui, vou ver a foto lá original já editada. Eu vou aqui nas ferramentas, vou aqui no efeito de foco. O efeito de foco aparece ali. Você vai pegar com os dois dedinhos aí e vai girar dentro da tela aí do teu celular e você vai tirar esse efeito de foco como ele vem aqui. Ou seja, ele vem aberto, né? Você pode também usar em outros momentos. Você está preservando o foco no rosto e você está desfocando por fora. Mas não é isso que nós queremos. Eu quero que feche tudo isso aqui, tiro da frente do rosto e aqui eu vou trabalhar. O que você vai fazer, meu amigo? Deixa no grau de desfoque 30, depois lá na frente se a gente precisar alterar isso, a gente vai alterar. Então ok, deixou o grau de desfoque mais 30, confirma isso aqui, aí você vai chegar à conclusão, cara, mas isso ficou desfocado a foto, né? O que você vai fazer? Você vai voltar, ver as edições, vai aqui ver as edições, você vai aqui no efeito foco, você vai clicar, vai abrir essa janelinha ou você altera aqui a quantidade de foco que a gente vai ver depois, mas você vai aqui nesse pincel. O que é o pincel que você já viu lá no vídeo número 2? Você vai aplicar em determinadas áreas o desfoque. Aqui pra facilitar, eu vou clicar aqui, vou colocar o olhinho, né? O olhinho tá em azul. Então eu vou pegar o meu dedo e vou aplicando aqui na minha pele, no caso, né? Você tá vendo vermelho aqui porque o, digamos, o olhinho está ligado, né? Vou aplicando aqui na minha pele, em alguns lugares que eu já tenho a mãe aqui de fazer e sugiro que você faça também. Você vai aplicar aqui no rosto, vai aplicar aqui na, digamos, nessa bolsa dos olhos aqui, nos pés de galinha. Você vai fazendo, aplicando aqui embaixo no queixo, duas coisas que você não pode aplicar por cima. Você não pode aplicar, não deve aplicar, sobre boca e sobre o olhos e principalmente sobre o nariz. Você já viu algumas, algumas tratamentos de peles que existem aí dentro do Instagram e do Photoshop e que as pessoas fazem um tratamento de foto tão, tão agressivo que some o queixo da pessoa, muitas vezes, some a boca e some o nariz, beleza? Então aqui, nessa parte aqui que tem bastante marcas de expressão, tanto fazer vídeo aqui pra vocês, as marcas de expressão vão aparecendo. Então tá feito. Então o que que eu fiz aqui? Eu apliquei aqui através desse recurso do pincel, eu apliquei só nessa parte do rosto, por que que eu tô vendo vermelho? Porque o olhinho tá aplicado. E se eu tirar o olhinho aqui, pronto, 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 pronto. Olha a limpada que deu nessa pele. E eu tenho aqui no lado direito aqui, eu tenho a original, olha a original cheia de marcas de expressão, e agora eu tenho essa pele aqui um pouco mais limpa, né? Um pouco mais, digamos, mais bebezão, mais novão, né? Meu amigo, minha amiga, você que vai fazer aí. Então isso aqui, o que eu consigo fazer é o famoso Photoshop, é o famoso tratamento de pele aqui dentro do Snapseed, que ele não é tão preciso como o Photoshop, mas ele funciona muito bem. Beleza? Então tá aqui. Então eu tenho antes a foto sem tratamento e a foto tratada. Aí você diz assim, cara, mas se eu quiser um pouquinho, mais forte esse efeito. Logicamente você vai confirmar isso aqui, vai vir aqui no efeito de foco, e em vez de você ir agora no pincel de novo, o que você vai fazer? Você vai vir aqui nas configurações do desfoque, e você, digamos que eu somente isso aqui pra 55, 50, não sou bem preciso aqui, nem 48, 50. Tava em 30, nós vamos aumentar pra 53. Ok. Então você vai voltar lá e você vê que ficou uma pele, nossa, opa, ficou uma pele aqui, nossa, que ficou batuta isso aqui, hein? Então isso aqui é pele, realmente pele de boneca, né? Então não é a minha intenção. Se for a sua intenção, você já sabe como fazer. A minha intenção não é uma coisa tão agressiva ao ponto disso, né? Então eu posso voltar lá, eu posso tirar o desfoque, deixar em vez de 30, deixar em 20, 24, o padrão era o 30, né? Nós estamos deixando um pouquinho menos de 30, vou confirmar isso, e me agrada mais isso aqui. Dá uma melhorada na pele, mas não tira as marcas de expressão. Fica uma coisa um pouco mais natural, espero que você tenha entendido aí essas possibilidades que o Snapseed nos fornece, e realmente é uma situação muito bacana. E pra finalizar aqui já nesse vídeo, vou confirmar isso aqui, vou sair aqui da, digamos, do histórico, né? Vou ali na flechinha, pra finalizar isso aqui, pra você ver a potencialidade aqui do Snapseed, vou aqui nas ferramentas, vou pegar uma ferramenta aqui chamada correção. Você tá vendo aí? Correção, né? E aí eu vou pegar aqui com o meu dedinho, e vou aqui pra cima dessa logomarca, ó, vou aqui dentro. Ela não é tão precisa, mas ela funciona. Logicamente que eu tô fazendo bem rapidão aqui, sem me preocupar muito com alguns elementos, né? Mas digamos que seja isso aqui. Então o que nós fizemos aqui, ó? Nós editamos, fizemos lá o ajuste básico, fizemos o tratamento de pele, através da aparência ou não, aqui não tá tendo aparência, a aparência tá fora aqui, ainda depois eu posso acrescentar. Você pode ir fazendo muitas outras coisas em cima dessa foto. E é assim que funciona, meu amigo. Então espero que você tenha gostado dessa segunda, dessa terceiro vídeo, que ele foi bem completão. E você tá me agradecendo, né? Eu sei que você tá me agradecendo. Assista o próximo vídeo, que a gente vai trazer mais informações a respeito de edição aqui dentro do Snapseed para qualquer celular, desde o barateza de R$50,00 até o de R$50,000. Um abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho